Você acredita no inferno? Ouça o Evangelho segundo Lucas capítulo 16, do 19 ao 31. E, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro, para que mole na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males, agora, porém, ele aqui é consolado, e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele então, Robote, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele, não. Pai Abraão, mas, se alguém dentre os mortos for ter com eles, onde se arrepender? Abraão, porém, lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém.